Olá, Cláudio Brito falando. É um grande prazer te receber aqui no nosso canal para tratar de um assunto que é o networking. Lembra de curtir, comentar, assim que você concluir o vídeo, porque isso vai favorecer com que pessoas diferentes de você recebam esse vídeo aí na timeline do YouTube. Sem mais delongas, vamos falar desse assunto que é a tua rede de contatos, a prática de você construir hábilmente a rede de contatos. Ela tem alguns segredos que a gente vai falar dentro desse vídeo. O primeiro ponto é você realizar que você tem um limite, você tem um limite de conhecimento, você tem um limite de mindset, você tem algumas crenças, você tem alguns limitadores que fazem com que você vá até só determinado ponto. Uma vez que você conecte com mais pessoas, você pode expandir esses pontos. Isso a gente chama de networking. Então imagina que eu estou aqui desenvolvendo meu negócio e eu preciso vender. Se eu sei, se eu tenho um amigo, um profissional, alguém que eu conheça, da área de vendas, eu posso trazer esse profissional e falar da minha dificuldade. Obviamente que esse profissional vai me atender, vai me ajudar a melhorar isso. Isso pode vir também através de uma indicação. Alguma pessoa que eu conheça, que esteja na mesma área que eu, que contratou alguém e esse alguém prestou um bom serviço, ela me indica e eu vou lá e contrato também essa pessoa. Isso tudo só é possível através da prática do networking. Agora, Cláudio, como é que eu posso melhorar o meu network? O que eu posso fazer para realmente trabalhar o network ponta a ponta? Bom, o primeiro passo é pensar no objetivo que você tem. Se o objetivo é melhorar o teu negócio, se o objetivo é escalar a tua empresa, você deve pensar como você pode fazer isso e onde é que estão as pessoas que podem te ajudar. Imagina que eu sou um pequeno empresário e eu sei que existe um grupo de empresários na minha cidade. No Brasil é muito comum o clube de diretores lojistas, os Conjove, que são entidades onde esses grupos se encontram. E existem vários outros. Muito comum o BNI, para apresentar empresários de diversos setores. Enfim, tem vários grupos aí, inclusive grupos que cobram para um acesso. Muitas vezes esse acesso pode ser, inclusive, muito caro. Agora, vamos imaginar o seguinte, que você tem acesso a um grupo e você tem o objetivo de expandir o teu negócio. Obviamente que você vai conectar com diferentes empresários de diferentes setores. Você vai ver aqueles que estão no mesmo número que você, no mesmo tamanho que você. Outros que já estão expandindo o negócio, estão crescendo, estão indo além do que você esperava, do que você imaginava. E essas pessoas são um excelente network para você sondar, para você se aproximar e ver realmente como essas pessoas podem contribuir. Agora, é óbvio que ao fazer isso, existem algumas práticas que você pode trabalhar para que isso aconteça. E a primeira delas é assim, agregar valor para a pessoa. Normalmente, a pessoa que só pensa no umbigo dela, só pensa nela, ela vai tentar logo tentar alcançar o objetivo que ela pretende. Então, ela vai ser muito assertiva, muito direta. Isso pode ajudar, dependendo da tarefa que você está buscando, mas também pode afastar, principalmente se você gostasse que as pessoas se aproximassem de você e pudessem gerar ali uma relação. Então, quando você faz isso, você começa a se aproximar das pessoas certas e começa a gerar nas pessoas o senso de reciprocidade. Bom, eu sou muito bom em vendas, eu sou muito bom em marketing digital, então eu posso, dentro desse grupo que eu estou me aproximando, ver quem é que está com dificuldade no marketing digital e me oferecer para essa pessoa dizer, olha, eu entendo bem desse assunto, posso ir lá um dia reunir com a tua equipe, quem sabe dar algumas sugestões de melhoria nesse trabalho que vocês fazem. Então, as pessoas vão abrir, claro, as portas para alguém que é especialista no que faz e que não está cobrando nada por isso. Às vezes, muitas vezes as pessoas podem dizer, olha, eu gostaria muito, mas aí eu não tenho como te pagar ou não é a minha prioridade agora. Você pode dizer, olha, não, sem problema algum, a gente marca quando for sua prioridade, mas assim, eu não vou te cobrar nada por isso. Então, isso, quando você fala essa palavra mágica, ela vai ser de graça. Muitas vezes as pessoas abrem as portas e você abre um precedente importante para conseguir aquilo que você quer ou, de repente, pegar algo em troca. Então, imagina que você entende de marketing digital, você vai ajudar um empreendedor, esse empreendedor tem, com certeza, network, conhece outros empreendedores, ele pode indicar, pode dizer para você, olha, Cláudio, a gente não tinha acertado isso, mas eu indico que você conheça o empresário tal, ou a minha esposa tem um negócio e você pode fazer uma visita lá, obviamente que ela vai te contratar para isso. É um exemplo. Então, assim, você vai fortalecendo o teu network, você vai sendo conhecido e as pessoas vão ficar atentas aquilo que também elas podem agregar para você. Então, o network é uma prática que você deve fomentar, é uma forma de você expandir os teus horizontes, conhecer pessoas diferentes e realmente fazer algo que possa somar não só para você, mas também para outras pessoas. Quando você tem também a ideia de não ter essa reciprocidade, reciprocidade, você nem tem claramente um ponto onde a pessoa pode ajudar, isso vai fazer com que essa reciprocidade seja até maior, quando você faz 100 segundas intenções. Então, fica a dica para você trabalhar e observar a tua roda de poder, ou seja, eu quero expandir meu negócio, eu quero a ajuda de outros empreendedores para que eles possam indicar, meu negócio possa crescer a partir disso. Então, você vai se relacionar onde existem esses empreendedores, e uma vez que você esteja nesse ciclo, você vai conectar com cada um deles, ou pelo menos com aqueles que mais fazem sentido para você. Outra dica importante é você se relacionar através de amigos. É muito importante, imagina que você não esteja participando de nenhuma entidade, ou na tua cidade não exista isso, você pode, ao invés de acessar diretamente quem você quer, você pode usar um amigo nesse sentido, dizer, poxa, você me apresenta fulano? Obviamente que o amigo vai abrir as portas, vai facilitar essa apresentação, e muitas vezes você vai com uma baita carta de entrada, que é um amigo, uma pessoa conhecida dos dois lados. Quando eu realizei os eventos, que foram o Brasil Empreendedorismo, e a conferência Celera Startups, eu usei muito o poder do networking, tá? Pessoas que eu conhecia, que conheciam outras pessoas que eram importantes de estar dentro do meu network. Então, eu atingia diretamente essa pessoa que eu conhecia, e falava para ela, olha, eu tenho muito interesse em saber, as pessoas que você conhece, que poderiam se interessar em participar do programa, se você puder me indicar, eu te agradeço. E aí eu convidei, por exemplo, o Leonardo Araújo, que era facilitador do Empretec junto comigo, e ele me indicou várias outras pessoas. A primeira delas que ele me indicou foi o Fernando Gameleira, do Rio de Janeiro, também facilitador como eu, já havia sido conselheiro do Roberto Justos no programa Aprendiz, e o Gameleira foi lá e participou do meu programa, no caso, o Brasil Empreendedorismo. Outro facilitador, o Ari, meu colega conterrâneo lá de Belém, convidei o Ari, o Ari deu uma palestra e indicou também outras pessoas. Uma das pessoas que ele indicou foi um dos vencedores do programa Aprendiz também, que era o Clodoaldo Araújo, também nosso amigo aí de Empretec, fazia Empretec também em várias cidades do Brasil. Então, eu fui lá, conversei com o Clodoaldo, convidei o Clodoaldo também, participou do evento. Eu fiz um contato, por exemplo, através do LinkedIn, com a Linda Weiman. Linda Weiman é fundadora do Linda.com, vendeu a plataforma de estudos para o LinkedIn por 5 milhões de dólares. fiz o contato com ela pelo LinkedIn e disse para ela, Linda, eu estudei design na faculdade através dos teus livros e aprendi muito, gostei muito de tudo. E de lá para cá eu acompanho a tua trajetória. De lá, já fazem 20 anos isso. E, curiosamente, a Linda respondeu e participou também do evento. Então, assim, são estratégias que você deve usar para expandir o teu mindset, o teu ponto de vista, o teu crescimento e enxergar nas pessoas que você realmente acredita que possam fazer um diferencial, possam agregar aí na tua carreira. Sempre com a ideia de criar um relacionamento com essas pessoas, não só de realmente fazer a coisa acontecer, mas de criar esse relacionamento e aí você vai ter essa pessoa aí dentro da network a vida inteira. Uma curiosidade, quando eu fui gravar o documentário no Vale do Silício, eu fui para um evento e dentro desse evento eu encontro a Marta Gabriel, uma especialista em inovação que eu também já sigo há muitos anos. E aí entrevistei a Marta Gabriel no intervalo do evento, não sabia que era ela, ela mordei quando eu olhei assim, eu digo, você é Marta Gabriel? E ela sorriu, disse, sou, e a gente começou a se relacionar. Eu entrevistei ela para o documentário e depois ela participou também do meu evento, até hoje tem conteúdo dela dentro da nossa rede de mentores, uma baita profissional que a gente foi criando uma relação e hoje a gente é amigo. Então, assim, perceba, o network, ele tem alguns princípios. Aqui na minha fala eu trouxe alguns. O primeiro deles é você ter um objetivo, quando você tem esse objetivo, você observa a roda de poder, ou seja, onde é que estão as pessoas que podem te ajudar e você vai participar dessa roda tendo o objetivo de se relacionar com essas pessoas e conseguir a ajuda que você espera. Segundo ponto, você se relacionar. Quando não há esse tipo de programa, de funcionamento, você pode buscar um amigo em comum que vá fazer a apresentação. Isso vai facilitar bastante as coisas. Terceiro ponto, você se relacionar. Não ir só com muita sede ao pote, direto ao teu objetivo. A ideia aqui é você realmente se relacionar. São dois seres humanos ali, duas pessoas que podem ter uma amizade, inclusive depois desse ponto aí de contato. Então, o network é quando você agrega valor, você gera reciprocidade, a pessoa do outro lado vai querer em determinado ponto aí da tua trajetória te ajudar também. Então, com isso você trabalha o network e consegue crescer. É muito importante também você estar claro com o teu propósito, o que você quer realizar de maior. Estar antenado com isso faz toda a diferença na hora de decidir as pessoas com quem você deve se relacionar, os grupos com os quais você deve participar, transacionar, as pessoas com as quais você deve ter contato no teu dia a dia. E você só consegue isso quando está claro o propósito, ou seja, a meta maior que você gostaria de atingir. Novamente, aqui fica a chamada para que se você gostou do vídeo, dê aquele joinha, comente, a gente gosta de saber o que você achou, para que inclusive a gente possa melhorar e agregar mais valor ao que a gente vem trazendo aqui do canal. Tá bom? Um grande abraço para você, até a próxima!